Música Saudações amigos, Camaleão aqui E o Bifes também Fala galera do Zubi Pokeboletes Quecleonetes, Bifonetes, tudo oeste do Brasil E de Portugal Porque o povo de Portugal também assiste a gente É, o Portugal ganhando sorteio aí ó É, o pessoal do Portugal também assiste a gente Pessoal, de Portugal e do Brasil É o seguinte, o Lucas ele acabou tendo que resetar A rom dele Porque deu pau Aí ele descobriu que tava dando pau E aí agora ele capturou um Wingo e o Wingo dele é fêmea, pronto Sim, só isso Ok, ok Tá tudo igual, só o sexo do Wingo que tá trocado Sim Ok Nossa cara, eu entrei no mato e vi um Dark Ray Dark Ray você pode fugir de Pokémons lendários Você não é obrigado a capturar Seguinte pessoal É Então a gente vai capturar Pokémon hoje Eu tô aqui nessa rota Porque o Eu tava falando com o Lucas NPC E ele acabou me jogando Acabei subindo aqui E falando com esse NPCzinho daqui Que já me desafiou Mas eu não encontrei nenhum Pokémon ainda Então tem que lutar com essa moça Cara, achei um Onyx Nice Onyx é legal Viris Tilex Very nice Se você Se você treinar bem isso aí, cara Sim, curti Cuidado já De novo Curtizeira da Bahia Sim Onyx Deixa eu ver o que eu vou achar Deixa eu colocar a Serena no lugar Ah, matei Deu um Critic e matou É, aí tem que procurar outra Ah, achei um Aerodactilo Não, você não ia poder capturar mesmo Não tem problema Dois Rocks Vamos lá, o que eu vou achar agora Deixa eu ver Não mata Não mata Serena Matou Starly, tio Vou matar Starly Ah, você achou um Starly? Ah, a gente não pode ter voador Ok A gente não pode ter o mesmo tipo Viu, pessoal Aerodactilo de novo É, o meu foi um Dark Ray Mas eu desisto dele Pode capturar o Aerodactilo Nossa, foi um Palkia Foi bom Veio Palkia? Que que é isso? Que rota é essa? Ah, cara Eu tomo Sorry, pessoal Eu matei de novo Sem querer Nossa, graças a Deus Que eu não tenho condição nenhuma De pegar um Palkia Achei um Cricketute Fêmea Achei um Grotho Beleza Belezeira Grotho Belezeira Ok Ah, eu queria o Aerodactilo Mas enfim Agora já era Hum Não, Grotho Tá de boa pra mim Acho que eu Só que eu mato Não, peraí Deixa eu ver O Cricketute Não é imune A isso de um Spore Não, né Não Nesse jogo tinha disso Não Tá Cara Esse bicho não quer entrar Na Pokébola, não Dá uns daninhos, velho Não é possível Dá uns daninhos Não é possível Capture a Cricketute Fêmea, mas Capturei Queria dar o nome de bardo Com Cricketute Mas já que é mulher Eu tenho quatro Pokébolas Três Que nome Que nome eu dou pro Cricketute Grotho Se entra nessa porcareta Porque é bola aí Fio, eu vou te matar Puta merda Que que é Vou dar o nome de Musa Do verão Isso A musa Musa é com S Né É Acho que Ai ai Capturei Grotho Mais Grove Pokémon Grove Pronto Haha Gostei Legal Então a musa E o Grove Estão conectadíssimos Sim Musa Sou linca Musa é com S Camarão Seu burro Sou linca Sou linca Opa Grotho Veio com item Deixa eu ver qual Deixa eu ver se ele veio com item TM39 Que que é isso Veio com item também A minha musa Do verão Rocktomb Veio com spell tag Nice Grotho Rocktomb Cara Quando eu tiver algum bichinho Que pode pegar isso aí Eu vou usar na tora É Se eu tivesse pegado O Onix Né É Mas não Se eu tivesse pegado O Onix Eu não tava com Grotho Nem com a TM Aham Ah Eu peguei uma spell tag Cara E pessoal Tô com essa muscoband Porque a Serena Tava com Com o item E é isso aí A gente tem que recuperar Os meus pokémons Deixa eu dar esse muscoband Pra Cara A musa é física Né A Krigtoot É Acredito que sim Cara Eu nunca usei um Krigtoot Foi o primeiro pokémon Que eu usei Numa ROM Japonesa Quando eu joguei Pérola Pérola Primeira vez Antes do TDS Nice E eu usei ele Até o final do jogo O Cry do Krigtoot É muito legal Muito É muito Muito legal Bom Rapini com Veneno Mas ela acho que vai se curar Daqui a pouco Vamo lá Pega a Dreno Massa cara Olha só O Krigtoot Groto Legal Será que eu consigo Não disse não Mas são legais Pensei em trocar Mas não Não vou Não vou arriscar Queria que o Krigtoot Ganhasse a XP Mas não vou arriscar Cara Eu tenho que upar Muito esses Chinks Eu não quero que sofrer Igual eu sofri em Black White Nem a Pau É com a Gavantula Né Sim Vai saber se não aparece Uma Gavantula da vida Nossa Você tava nesse jogo Não né Mas Eu acho que Eu acho que ele não começa Com a Gavantula Eu acho que ele vai começar Com o Tyrogue Mas E o outro Pokémon Né Sim Cara Onde você tá Exatamente agora Matei a segunda menina Agora vou passar O terceiro NPC agora Por que Assim que você chegar Pro rumo Pra ir pra Jubilife Você Sobe lá comigo Pra gente poder ir No Pokémon Center Tá Pode subir então Ah eu vou subir então Eu só tenho que falar Com o Lucas aqui Ele vai Ali Deixa eu ver Tem um item ali no mapa Só pegar esse item do mapa Vai ter a Vai ter a quest do coisa né Do Do Poké Do Poké Watch Um dos melhores itens Que eu já vi Muito legal Uhum Não Esse item é sensacional Nossa Quando tiver remake Eu quero ver Como que ele vai ficar lindo Uhum Eu já fiz a pergunta Do Underline Mariano Acho que não É mesmo Pergunta do dia É o Underline Mariano Fez a pergunta do dia É o seguinte Qual Pokémon você gostaria Que evoluísse Ou Mega evoluísse Vix 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 Tens Tens Pens em Pessoal Vou trocar aqui Pra Opa Pra Musa Aqui do verão Não O meu time Todo fêmea Musa Jade Serena O meu Tá Meio Mesclado Era pra ser Todo macho Mas o Wiggle Diferenciou Nossa Achei uma Wigglypuff Aonde? Aonde eu achei A Musa Uai cara Você não subiu Não? Não É que eu voltei Pra treinar mais Daqui a pouco Ah eu já tô na cidade Ah eu só fui entrar na cidade Pra usar o Pokémon Center Só Apenas Ele falou que Tem que ir na escola né Ah não vou conseguir É tem que ir na escola Eu não vou conseguir usar o O Bide O Bide só funciona Se a pessoa me atacar Não é? Oi? O Bide Que ele é que ele fica Estocando energia Acho que é Eu não lembro Eu também Mas acho que é isso aí Ah o rival Geleca Geleca É o Geleca Quem é esse Pokémon? É hora de virar herói Geleca Ah já que você vai aí Então eu vou também Depois eu treino É Entreguei o Parcel E ganhei um 2 map Cadê o Geleca? Tá na escola Ah Geleca Estou estudando E aí Geleca Sua mãe deu isso aqui Pra você Geleca Sou membro do bagulho Obscuro Valeu Vou treinar aqui Com esses carinhas É Eu acho que eles lutam Né Essas menininhas Menininhas Nice Let's go Deixa eu ver Sim eles lutam Nossa Cabotops É bom Cabotops Nossa Nossa Geleca 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 Ok Mega Dreno Nesse cabotops Nice Que Geleca Usando trash Cê tá louco Que Geleca Geleca Usando trash Aqui Ui Usa nível 6 Serena nível 11 Se bate Geleca Ixi Geleca Morri Morreu? Ainda bem que foi o Scar É Foi o Scar Ah Tranquilo Mas Igual lascou né Porque eu tenho que usar um com Nossa cara Vai matar mais gente aqui Não Vai matar mais gente Eu vou tentar usar a Felipo aqui Mas Ah não A Felipo matou Uuuuh Felipo Vai ganhar XP até a alma É sério 13 XP Ela ganhou o supersônico Vai upar do 5 Até que eu leve Deixa eu ver Ah Até o feto Tá bom Cara Eu vou dizer o Pokémon Gostaria que evoluísse Mister Mime Evolução em primeiro lugar Mega Evolução em segundo lugar Mister Mime Derrotei os dois aqui Eles dão dois itens né Eles dão um item? Não Eles dão um item na verdade O menino eu acho Ah tá Eu não lutei com a menina aí não Ele dá Raiden Power Se eu não me engano É Tem M10 Fico sem o Shinx não cara Que? Sem o Shinx não dá pra ir não Vai que morre É vai que morre Você não sabe os Pokémon do rival É muito bom você treinar Eu vou treinar também Esse episódio vai ser full treino Bastiodon Que isso O povo tá louco Bastiodon Você curou o seu Shinx? Curei Não Até dava pra ir com o Bastiodon Com o Eagle Mas Putz Bastiodon Agora não bateu Tô usando o Protect Seguidos aqui Dando certo Bom eu vou treinar O Crick Tut E eu vou treinar ele No modo rápido pessoal Que é melhor do que cortar o Crick Tut evolui cedo viu Sim Mas acho que eu não vou conseguir Usar no Bite E ele não aprende Raiden Power Ah eu não queria fazer Switch Com o Crick Tut Precisava que ele aprendesse Algum ataque Eu acho que a Felipa vai ser boa aqui Deixa eu tentar usar ela Felipa O que você ganha? A Whishmur Isso Felipa Bem melhor Boa Felipa Nuke Essa Felipa é muito matadora cara Que chulispa né Que isso Matou Gaira Não mata o Bastiodon A gente tem que chulispa Flarm Estou gostando de você Felipa Você não pegou o Poké Watch não? Não vou lá pegar agora Eu queria treinar um pouco mais Estou aproveitando para treinar Estou apertando aqui Para ir bem mais rápido Aconselho você fazer isso também Porque assim Eu não quero perder os Pokémon Agora de cara né É Pelo menos esses daqui Tem que segurar um pouquinho Acho que eu vou dar uma treinadinha Também antes de pegar o Poké Watch A Felipa está aguentando Pra caramba cara Estou até feliz A Serena já está nível 11 já Nossa Achei o Turtwig Cara É muito mais legal Do que o Grunt Não precisa nem fazer o Arman E esse Grunt É o potencial morte Não vou te enganar não Não estou treinando ele Não Ele está treinando Ele está com coisa Ele está linkado com o Crick Tut Não faça isso Não Não tomei amor É igual Game of Thrones Isso aqui Tomei amor Mas Já viu né O que aconteceu Onix Onix eu mando a Felipa na tora Felipa é a matadora de pedrinhas Dê um futuro Para o seu Grunt Por favor Eu vou upar esse lance primeiro Cara Serena está doce Vou negar não Ah treina com o Switch Coloca o Grunt Eu estou em primeiro Depois você troca Eu quero que pelo menos O Shinx ganhe mais um ataque Fraga Porque eu estou achando ele Crick Tut Crick Tut Você está Estou ligado Inseguro Eu quero O problema é que os Pokémon daqui Estão muito fracos Estão Muito fracos Não é pouquinho não Então Enquanto você vai treinando Eu vou fazer na Quest Poké Watch Tá Pessoal A Quest Poké Watch É o seguinte A Quest Poké Watch A gente vai ter que Pro Crows Palhacinho E responder tudo Yes Simples assim Sim Leboso Aliás O que você achou Da teoria do circo lá Do que? Do circo Que teoria do circo Ah Dos iniciais Dos iniciais Achei legal Diferente Bem Bem diferente Faz sentido né Nossa Achei uma Sturmy No mato Putz Por que que não veio você Tão mais legal Scar level 13 Scar pendeu baixo Aí ó Agora o bicho Agora beleza Vou lá fazer até a Quest do Do palhacinho Bom pessoal Falei com o último palhacinho Agora eu pego o Pokémon Esses palhacinhos É tudo sim Não é? É tudo sim Eu lembro desse treco Eu lembro que parecia Coisa de criança retardada Yeeey Poké Watch Da berimbau Pessoal São sete e meia Realmente Mostra o cara aqui Vai mostrando o aplicativo Encontro isso Ele é mal divertido Sim Pena que não tem negócio Que escrever Queria que escrevesse Mas a gente pega ele No meio do caminho Sim Tem vários aplicativos Nossa cara É Diamond and Purk Que você pega o Poké Seals Né? É Nossa Isso é muito legal Tipo muito O Lucas já tá vibrando Com as coisas Que tão por vir Nossa É porque Eu lembro direitinho Que eu pegava as letras E aparecia assim Fuck Putz Olha os palavras Bom Peguei aqui o Poké Watch Já Falta um palhaço E Bom Agora tem vários lados Pra ir Eu queria muito um lado Pra treinar Mas Mas eu acho Que se a gente for Pro outro lado Sem ser Assim Eu acho que Tem um lado Que eu acho que De voltar Não tá? Ele fala Ó Tem a rota 204 No topo A gente podia capturar Um Pokémon ali Pode ser E aí Talvez aqui Esteja melhor A situação Pra treino Deixa eu Subir Encontrei um Pokémon Ah Um Kriktoon Não vale Não Não vale Ah tem uma Pokébola ali De item Tem Eu achei um Nossa cara Achei uma Bundle Shine 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 What Achei uma Bundle Shine Nice Captura Você tem Pokébola? Essa você pode Nossa cara Tem três Pokébola só Não Não faz assim Se tem alguém Que dá status negativo Putz cara Cara Estou até tenso Não Faz Faz o negócio certo Faz um Porque esse daí Nem conta como conexão Shine não conta Aliás Conta Porque se eu capturar um Tem que ser Shine Captura em primeiro então Putz cara Não é possível que eu achei o Shine Nossa Deixou o Grotl Poison Meu Deus Não Troca então Troca o Grotl Cara Uma Bundle ainda Cara Roserade Shine É tão Sim A Roserade Shine Foi um dos meus primeiros Shines Que eu já capturei Cara Vou tentar uma Primeira Ball Aqui de cara Vamos rezar Que nível ela tá Quatro Reza aí Um Dois Três Capturou Nice Então o Pokémon Capturar aqui também Vai ser Shine Com o poder Da transformação Ai meu Deus Me tira cara Ai meu Deus Não acredito Ai meu Deus Ai meu Deus Vem um Graveler Sério um Graveler Graveler fêmea Graveler Meu filho Se vira com esse Graveler fêmea Só isso Nossa cara Caraca Não peraí então Deixa eu ver o que eu vou fazer O problema é que Todos os Pokémon Matam o Graveler E eu não tenho Muitas Pokébolas Mata essa porra De Graveler E pega outro Pega um bicho massa Não velho Não pode Eu tenho que usar Velho Como é que pode Cara Sorte Pior que no jogo normal Não tem essa sorte Não Ah meu velho Ah Mega Dreno Cara Cara Que flor macho Me fala uma flor macho Ai um cravo Ah cravo Não Sei lá Vamos ver se a Serena Matou o Graveler Não vai adiantar Eu vou ter que pegar Um Pokémon Que é só com uma Bolada na cara Eu não tenho ninguém Que mata ninguém Cricketute de novo Cricketune Foge Deixa eu subir ali Cara Eu não sei nem que Nossa cara Tô acreditando até agora Que eu peguei esse bichão Drowze 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 Nossa que massa Drowze 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 Como que eu vou fazer agora Você tem Pokébola? Eu tenho pouquíssimas Pokébolas Eu vou deixar Eu também tinha triste Eu vou Pensei em deixar ele envenenado O que você acha? Vai matar É mas aí ele vai perdendo HP Aos poucos né Cara eu não sei Que nome que eu dou pra ele Não tô nem acreditando Nisso até agora Que dica hein Tipo quando apareceu Ele virou assim Nossa que bundle diferente Tem um trem roxo no meio Aí vai brilhou Eu Mais um Velho Drowze Então transformam esse Drowze em Shine Ou não? É ué sim Transforma em Shine Não sei como Não sei como também Meio que difícil Mas ok Eu dou um jeito É Porque bom Cara What the fuck Qual vai ser o nome desse bicho Até agora eu não sei Capturei o Drowze Nice Drowze 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 Nossa cara Eu não sei que nome Que nome que eu dou pro switch Até agora Eu tô tipo olhando pra ele Sem saber Drowze Eu vou dar um nome Vai virar um hip no Drowze Véi Véi que nunca Estrego É macho Ah cara Qualquer nome O pessoal tá inconformado Com a gente aqui Eu acho Por que? Porque a gente tá enrolando A gente não tá sabendo o que fazer Ah eu botar Boquete 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 Ah pelo amor de deus Né bifes Boquê velho Boquete É boquê Mas boquete É porque fala com T Não não Sério que você vai estragar Teu shiny com o nome de boquete Velho eu não sei Que nome que eu vou Eu sei que é boquê Mas né Aham Eu não sei que nome que eu dou Eu vou botar cravo Não sei que nome que eu dou Cara por que você tem que dar o nome De uma flor velho Dá o nome de alguma coisa legal Uma planta cara Want por que? Eu vou dar o nome de Ó tem a Olympia Eu vou dar o nome de Olympus Pra ele Cara como é que chama aqueles boquês De flor De defunto Meu Deus É coroa né Cara Não Meu Deus Vamos fazer uma coisa melhor Vamos terminar por aqui E o pessoal te dá Bom vocês escolhem o nome É exatamente Meu Deus Gente não deixa o Lucas escolher o nome Por favor Não deixa Cara eu tô acreditando até agora Olimpo Acho que eu vou dar Olimpo Só que também Deixa o povo escolher o do Bipni Então pô Tá Escolham aí o nome do Drowze Pessoal O nome do Drowze E o nome do Coiso E o nome da Budu Falou galera Falou pessoal Um abraço A gente se vê no próximo episódio Nossa que loucura E ah pessoal Só pra vocês saberem Na regra Que a gente tinha colocado É que se o Lucas achasse um Shine Ou eu achasse um Shine O Pokémon que ia ser linkado Automaticamente se transformaria em Shine Só que assim Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Porque aí eu teria que usar algum editor Né Então se eu não conseguir Vai ficar normal mesmo Tá bom Então é isso aí Ok Então um abraço Escolham os nomes Ai meu Deus Enfim É muita emoção pra um episódio só Falou pessoal Não fala não É muita emoção